Olá, pessoal! A cidade que nós vamos conhecer hoje é Sorocaba, uma das mais importantes cidades do país. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura e muito mais. Então, se você já conhece e curte nosso conteúdo, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Sorocaba é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, a mais populosa da região sudeste paulista, com uma população de 695.328 habitantes, estimada pelo IBGE em 2021, sendo uma capital regional. A região metropolitana de Sorocaba é composta por 26 municípios, que somam aproximadamente 2,06 milhões de habitantes. A cidade é um importante polo industrial do estado de São Paulo e do Brasil, sendo que sua produção industrial chega a mais de 120 países. Seu PIB está à frente de capitais como São Luís, Belém, Vitória, Natal e Florianópolis. As principais bases de sua economia são os setores de indústria, comércio e serviços. Em 2017, por exemplo, a cidade foi eleita a décima melhor cidade do Brasil para se viver. Que show! Sorocaba possui várias universidades. Algumas delas são a Unesp Sorocaba, a Universidade Federal de São Carlos, a PUC São Paulo, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontífice, a Universidade Católica de São Paulo, a Universidade Paulista, a Unip e a Universidade Anhanguera. Além da Faculdade de Direito de Sorocaba, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba e a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC Sorocaba. Na saúde, a cidade é servida por uma boa infraestrutura na área com muitos hospitais, como o Hospital Santa Lucinda, a Santa Casa de Misericórdia fundada há mais de 200 anos, o Hospital Evangelico, Hospital Samaritano, o Hospital da Unimed, o Hospital Regional de Sorocaba II, doutor Adib Domingos Jateni e Conjunto Hospitalar de Sorocaba, formado pelo Hospital Regional de Sorocaba, o Hospital Leonor Mendes de Barros e o Ambulatório Regional de Especialidades. E para se chegar e sair de Sorocaba, a cidade conta com uma rodoviária, que é uma das mais movimentadas da região, com linhas intermunicipais e interestaduais que ligam Sorocaba a várias regiões do Brasil. Também a Estação Ferroviária de Sorocaba, que fez sua última viagem com trens de passageiros em março de 2001. Atualmente, somente passam pela Estação Trens Cargueiros da Rumo Logística, atual concessionária da malha ferroviária da antiga Fepasa. O aeroporto de Sorocaba é considerado o aeroporto executivo mais movimentado da América do Sul. Que espetacular! Um dos principais setores econômicos da cidade é o de serviços e comércio, com um grande número de lojas e grandes shopping centers que atraem um grande número de visitantes para passeio e negócios, injetando um grande fluxo de dinheiro na economia local. Sorocaba também é um grande polo cultural. Os teatros e museus mais importantes da cidade são o Teatro Municipal Teotônio Vilela, o Teatro do Sesc e outros. Entre os museus, há o Museu Histórico Sorocaba, o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Outros locais de interesse são o Mercado Municipal, a Casa Aloísio de Almeida, o Casarão do Brigadeiro Tobias, a Usina Cultural, a Igreja de Santana e Mosteiro de São Bento e a Catedral Metropolitana de Sorocaba. Que legal, hein? E todas essas construções sacras relembram o passado dessa bela cidade. Os bandeirantes passavam por essa região quando iam para Minas Gerais e Mato Grosso à procura de ouro, prata e ferro. Em 1589, o português Afonso Sardinha construiu a primeira casa da região, que deu origem à fundação da Vila de Nossa Senhora da Ponte de Monte Serrá. Por ordem do então governador-geral do Brasil, Dom Francisco de Souza, foi inaugurado o Pelourinho, símbolo do poder real, na Vila de Nossa Senhora da Ponte de Monte Serrá, no Morro de Araçoiaba, em 1599. Após o retorno de Dom Francisco à corte, o capitão Baltazar Fernandes instalou-se na região. Fundou, então, a 15 de agosto de 1654, um povoado com o nome de Sorocaba. A palavra Sorocaba vem de tupi, soroque, rasgar, e aba, sufixo substantivador. Assim, Sorocaba significa lugar da rasgadura. Baltazar Fernandes doou terras aos beneditinos de Parnaíba, para que estes construíssem um convento e uma escola. Essa edificação foi o Mosteiro de São Bento, fundado em 1660. O povoado foi elevado a município no dia 3 de março de 1661, passando a chamar-se Vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. E, na ocasião, foi instalada a primeira câmara municipal. O primeiro ciclo a marcar a vida econômica de Sorocaba foi o bandeirismo, quando os sorocabanos aprofundaram-se além das linhas de tordesilhas, montando entre postos comerciais e de mineração. Sorocaba tornou-se um marco obrigatório para os tropeiros devido à sua posição estratégica, eixo econômico entre as regiões norte, nordeste e sul. Com o fluxo de tropeiros, o povoado ganhou uma feira onde os brasileiros de todos os estados reuniam-se para comercializar animais, a Feira de Sorocaba. Este fluxo intenso de pessoas e riquezas promoveu o desenvolvimento do comércio e das indústrias caseiras baseadas na confecção de facas, facões, redes de pesca, doces e objetos de couro para a montaria. Em 1852, apareceram as primeiras tentativas fabris. No entanto, o comércio do algodão cru revertia melhores lucros aos sorocabanos. A cultura do algodão desenvolveu-se grandemente, a ponto de levar Luiz Matheus Maylaski, o maior comprador de algodão da zona, a construir, em 1870, a Estrada de Ferro Sorocabana, Inaugurada em 1875. A ferrovia foi um dos fatores do desenvolvimento industrial que teve início com a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, primeira metalúrgica em escala industrial da América Latina, de onde saiu um dos grandes sorocabanos, o Visconde de Porto Seguro. A partir da queda das exportações do algodão, os sorocabanos passaram a industrializar a fibra na própria cidade. Assim, foi inaugurada em 1882 a fábrica de tecido Nossa Senhora da Ponte. Logo em 1890, apareceram as fábricas Santa Rosália e Votorantim, que deram início ao parque industrial de Sorocaba, juntamente com as indústrias têxteis de origem inglesa que se instalaram na cidade, tornando-a conhecida como a Manchester Paulista. O declínio da indústria têxtil, depois de se constituir num polo de atração urbana, fez com que a cidade buscasse novos caminhos e, a partir da década de 1970, diversificou o seu parque industrial, hoje com mais de 1.700 empresas, entre elas algumas das principais do país. O parque industrial de Sorocaba possui excelente infraestrutura, com uma atividade industrial diversificada, tornando-se, assim, uma cidade dinâmica e de boa situação econômica. Essa, meus amigos, é Sorocaba, uma gigante paulista. Gostou de conhecer essa bela cidade aqui comigo? Então, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa cidade magnífica. Obrigado por sua companhia e vou deixar aqui na tela alguns vídeos que você vai gostar muito. Clique em um deles e continue conhecendo o nosso lindo Brasil. Então, estou te esperando lá. Até já!